É, minha gente, a casa caiu. O que eu falo, ó, há muito tempo que ninguém nasce gay. Agora, estudiosos, cientistas da Universidade de Harvard e do Instituto Tecnológico de Massachusetts, fazendo pesquisa com 475 mil pessoas, chegaram à conclusão de que não tem higiene gay. A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus, amém? No vídeo de hoje, eu quero fazer aqui uma refutagem a uma live da Xuxa com o pastor, o pastor Hermes, né? Eu vou fazer pelo meu outro canal, tá? Adorador Marcelo Vinícius. Caso você tenha interesse, né, de querer se inscrever nesse canal aqui, Marcelo Notícias, e se inscrever no meu outro canal, Adorador Marcelo Vinícius, e também no meu canal de histórias, histórias pop, eu vou ficar muito agradecido e muito feliz por sua presença nesses meus três canais, tá bom? Desde já peço teu like, tá bom, gente? Eu vou aqui fazer uma refutagem, né, de algumas coisas que a Xuxa falou em relação a não querer saber de certos tipos de gay, aqueles gay que pensam ao contrário, falar alguma besteira aí, tá bom? Eu vou refutar, ok? Então, vamos começar a ver o vídeo aqui, um trechinho só do vídeo. Ok, pessoal? A cabeça dessas pessoas, elas estão ouvindo, estão vendo as coisas, e ainda estão acreditando naquilo que eu não sei o que que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu, eu não consigo entender como é que as pessoas ainda batem palma para essas pessoas tão preconceituosas, e que ainda levantam em nome de Deus, ainda falam, não, mas Deus quer isso, Deus não quer que vocês acreditem. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui para falar, comentar sobre isso aí. Eu pergunto para a Xuxa o seguinte, o que que ela quer que as pessoas vejam? Ela quer que as pessoas, todo mundo, o mundo inteiro, tem o mesmo pensamento dela, e acha que todo crente é preconceituoso. Infelizmente, no nosso meio, isso é em todos os meios, não é só no meio crente não, tá, Xuxa? É no meio espírita, é no meio católico, é no meio ateu, é em todos os meios, existem pessoas preconceituosas. Então você aí já está generalizando, você não pode generalizar. Se existem crentes, né, que falam que são crentes, e tem preconceito, é eles que vão se ver com Deus, minha querida. Não vai ser você que vai ditar as regras, não. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Existem também muitos homossexuais, também, que são preconceituosos. Dias atrás eu estava vendo um vídeo de um outro canal, que um senhor, um pastor, estava pregando a palavra de Deus na rua, e vinha um outro homossexual, um travesti, parece, ficava mostrando a poupança do lado de fora, ficava botando a rabeta na cara do pastor, para atrapalhar a pregação dele. Vocês acham que isso não é uma afronta? Já vi gays em paradas, gays pegar a Bíblia, jogar no chão, queimar a Bíblia, comer a Bíblia. Você acha, Xuxa, que isso também não é falta de respeito? Que não é preconceito, Xuxa? Seja sincera. E você ainda quer que as pessoas pensem igual a você? Pelo amor de Deus. E eu admiro esse pastor aí, ainda está contigo e está com um pensamento totalmente retrógrado. Vamos continuar aqui, gente. Acreditem que Deus é amor, Deus é uma arminha na mão, Deus é contra o ser humano, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher, e o terceiro. Pessoal, essa daí é demais, né? A Xuxa acabou de falar uma sandice que eu totalmente discordo. Olha a sandice da mulher, gente. O pensamento que essa mulher tem. Eu, sinceramente, eu era... Eu cresci vendo a Xuxa, né? Da minha geração. Quem é da minha geração sabe. Quem tem mais de 40 anos sabe disso, né? Então, gente, sinceramente, como é que ela pode dizer que tem homem, mulher e... E o quê? Não existe esse E, não, Xuxa. Não existe. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus fez o homem primeiro, depois fez ele adormecer, e da costela do homem fez vocês, mulheres, macho e fêmea. Torna-se um casal. Deus. Outra coisa, outra passagem. Em Gênesis, Deus destruiu duas cidades, mandou dois anjos descer para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Está na tua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Já que você diz que teu genro é evangélico, tua filha é evangélico, que teu genro conhece a palavra de Deus, manda ele ler para você. Manda ele te explicar. Quero ver se ele tem um Espírito Santo e o Espírito Santo que tem nele, que você supostamente diz aí, vai conseguir discernir e te explicar direitinho. Está me entendendo, minha querida? Nem você, nem ninguém, vocês são obrigados a ser cristão. Vocês não são obrigados. Amém? Agora, dizer que existe terceiro sexo, Deus destruiu duas cidades por causa do pecado, porque lá só havia orgia, lascívia, um monte de pouca vergonha. Ah, pelo amor de Deus, Xuxa, vamos continuar aqui, pessoal. Terceiro gênero. Existe isso cientificamente provado. A gente até poderia falar que... Me prova onde existe o terceiro sexo. Existe isso. Me prova, Xuxa, me prova. Mas acredito que não. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros. Isso é ser tradicional. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. Olha só as besteiras que a Xuxa fala, pessoal. Olha só. Ela está falando que ela não entende e não quer ter uma família tradicional. Então, ela quer ter o quê? Ela, o marido e outra mulher. Quer ter um casal com ela para ficar na orgia, na lacívia, na pouca vergonha. Isso que ela quer. Pelo amor de Deus, Xuxa. Aí ela está citando aí que a família tradicional não tem nada a ver. Ah, pelo amor de Deus, Xuxa. Pô, se converte. Olha, sinceramente, com todo respeito, eu acho muito difícil da sua filha, do seu gênero, serem cristãos de verdade. Eu faço... Que Deus me perdoe o que eu estou falando aqui. Deus me perdoe. Mas eu acho quase que impossível do seu gênero e sua filha serem convertidos de verdade. Porque eles têm que falar o que você quer. Tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que a família é tradicional, homem e mulher, casado com homem e uma mulher, e fazem um monte, um punhado de coisa errada por aí, né? Por debaixo dos panos, e a gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engolo mais. Olha, nesse ponto aí, Xuxa, eu até que concordo com você. Realmente, infelizmente, desculpa, gente, perdão. Infelizmente, nesse ponto, eu tenho que concordar com você, porque tem pessoas, homens casados, mulheres casadas, que traem seus cônjuges, né? Que traem seus namorados, traem seus amigos, né? Infelizmente, existe. Mas isso aí também, Xuxa, não é motivo para você deixar de servir a Deus. E outra coisa, essas pessoas que fazem isso, um dia, elas vão pagar um preço muito alto. Se elas não mudarem, né? Essas práticas. O nosso problema de cristão aqui, não é com nenhum homossexual. O homossexual, ele é bem-vindo em qualquer comunidade. Desde que, desde que, esse homossexual, tenha temor a Deus, e queira ter um encontro real com o Senhor Jesus, queira mudar de vida. isso é para qualquer homossexual. Tem o nosso querido pastor Flávio Amaral, que faz um trabalho maravilhoso com os travestis. Mas ele ajuda sem esperar nada em troca de ninguém, tanto ele como a esposa dele. Eles ralaram para caramba para abrir um instituto só para isso, de recuperação dos travestis, dos gays. porque ele já foi gay. Quando eu puder, eu vou passar um trecho do testemunho dele aqui nesse canal. Assim que eu puder. Amém, pessoal? Para vocês verem, que é muito interessante. Apesar que está aí no YouTube, vocês podem ver à vontade, né? Não precisa ver só no meu canal, né? Esse canal meu, infelizmente, é um canal pequeno. Infelizmente. Mas é isso aí. Então, pessoal, se o gay, ele realmente quer ter um encontro com Deus, então, com certeza, as portas da igreja estão abertas. Agora, o que não pode é a falta de respeito. É o gay já chegar lá rebolando, pelado, aí também já é demais. Já é demais. Tem que ter um pouquinho de temor e respeito. Se eles querem ser respeitados, então, respeitem também a classe evangélica, respeitem a classe tradicional católica, respeitem a classe tradicional espírita e por aí vai. É, então, esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas e quero essas pessoas bem longe de mim. Eu vejo alguns fãs que chegam aqui e falam, ah, eu sou, sei lá, eu sou gay, mas eu sou a favor disso e daquilo. Então, você não é nem meu fã, você não é uma pessoa confiável, então, sai de perto de mim. Eu já estou nesse ponto de... Porque, em algum momento, tem que cair a ficha dessas pessoas, que não é por... Atenção, atenção, você que é gay e que tem temor. Você que é homossexual e é temente a Deus. Mesmo na sua homossexualidade, você sabendo que é errado. Vocês acabaram de ouvir que a Xuxa falou que vocês que pensam ao contrário de uma boa parte da classe gay, que ela não quer saber de vocês, olha o que ela falou de vocês, dos próprios gays que pensam ao contrário. E aí, se você é homossexual e vai ver esse vídeo, não sei se você vai ver ou não, por favor. Comenta aí na descrição do vídeo. Comenta aí, me ajuda aí, vamos conversar. Vamos conversar, pessoal. Participa aí. O que você acha disso que a Xuxa falou? Está bom? É possível as pessoas serem a favor da tortura, serem a favor do que está existindo aí que está tão perto de ser uma coisa meio Hitler, sabe? E tudo bem, acha que está tudo certo. Eu não sei para que lado que as pessoas estão vendo, porque o que está na frente da gente é o que a gente está vendo. Entendeu? E aí, quando você ouve o jornal, eles falam, não, mas o jornal está mentindo. Aí, quando você ouve o negócio, não, mas o que você viu, ouviu, está fora de contexto. Não, mas isso daí falou, mas não quis falar bem isso. Foi só a força de expressão. Então, eu não consigo entender. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou. Eu queria muito... Às vezes, eu vejo você politicamente colocando de uma maneira bacana, mas eu estou cada vez mais assustada com a cabeça das pessoas que ficam atrás de um púlpito levantando o nome de Deus e falando um monte de asneira. Fico assustada com as pessoas que são governantes e governam e tanto estadual ou não e tal e levantam uma bandeira e umas coisas que, para mim, é tão fora do normal e as pessoas acham que está tudo bem. Eu não estou conseguindo entender esse mundo, não. Eu queria... E aproveitar e dizer... É... A Xuxa está... Sinceramente, está mudada para caramba, porque no tempo, pessoal, que ela trabalhava com a Marlene Matos nos anos 80, mais ou menos. Eu era criança nessa época, que eu nasci nos anos 70 e nos anos 80 eu era criança. Então, era a época que a Xuxa fazia mais sucesso, nos anos 80 e 90, mais ou menos. Até meado dos anos 90, eu acho. Eu acho que foi isso. Os anos 80 foi o ápice da carreira da Xuxa. E, quando ela trabalhava com a Marlene Matos, a própria Marlene, ela impedia, acredito eu, impedia que a Xuxa ou qualquer artista que trabalhasse com ela não ficasse falando, expondo suas opiniões, guardasse. E as coisas eram mais sérias. Por isso que a Marlene Matos era uma pessoa taxada de chata. Eu não conheço a Marlene Matos, nunca vi, só vi por vídeo, que eu vi, mas dizendo que ela profissionalmente ela era chata. Que ela era um general para os artistas que ela trabalhava. Ela era bem profissional mesmo. Bem rígida. E, dos tempos depois que a Xuxa largou essas coisas assim, de show, é que a Xuxa não precisa de ninguém. A Xuxa não precisa trabalhar emissora nenhuma. E tem a vidinha dela, do jeito dela. Então é isso aí, gente. Vocês viram que hoje em dia a cabeça da mulher mudou. Mudou. E agora a gente vai ver aqui um pouco o que esse pastor fala. Besteira que esse pastor fala. Dizer que eu vou enviar também aquele livro meu sobre Homossexualidade da Sombra da Lei à Luz da Graça. Por favor. Quero muito te enviar esse livro. E está só no Amazon. Você me falou que só baixa no Amazon. Está no Amazon. Isso, é. Homossexualidade da Sombra da Lei à Luz da Graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade... Olha o que você acabou de ouvir, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Olha o que esse pastor teve a coragem de falar. Ele dizendo que homossexualidade não é pecado. Mais uma vez eu repito. Nós, cristãos, pelo menos eu, respondo por mim. Não respondo por outros. Mas eu não tenho preconceito com nenhum gay. Deus não tem preconceito com nenhum gay. Deus ama todos, mas Deus é justiça. Lembrem-se disso. Deus é justiça. É amor? É. Mas é justiça. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a prática do homossexualismo, que é homem com homem, mulher com mulher, Deus abomina. Então eu quero que esse pastor explique na Bíblia, demonstra um versículo na Bíblia dizendo que o homossexualismo não é pecado. A cidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Pessoal, vocês escutaram agora de novo o que esse camarada falou, pessoal. É inacreditável que a gente está escutando a boca de um pastor. Então, para mim, esse pastor é gay. Ele diz que é casado. Mas o que impede de um gay ser casado? Quantos gays estão ainda escondidinhos debaixo do armário são casados e são gays? Quantos gays eram casados e se separaram porque não aguentavam mais a pressão de ser casado com uma mulher? Eles falavam que fingiam que não eram. Estavam infelizes. É, pessoal. O negócio é sério. Bom, pessoal. O vídeo fica por aqui para não ficar muito longo. Mas eu peço ao Senhor Jesus que abençoe a sua vida e a sua família e te dê orientação suficiente para você saber o caminho certo que você vai seguir e escolher. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo. Valeu.